O trabalhador de companhia Perissos lamenta o serviço à administração de companhia durante o ano, mas agora o trabalhador de Jirac, o serviço e o armazen, o bilhete de segurança social, o trabalhador se acata a cada companhia com o dólar americano, o centavo, o limão e o lucro, o salário para a segurança social durante o ano, mas o RACIC tem o conhecimento onde o acesso para a segurança social. RACIC. 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 RACIC.